Olá galerinha, aqui é o professor Santiago de Educação Física, ministro aula para as terceiras séries aqui do Ensino Médio e nós vamos na aula de hoje tratar sobre as práticas corporais, mas vamos tratar sobre algumas práticas corporais específicas. Na aula passada nós falamos muito sobre práticas corporais e sobre a cultura corporal do movimento. Vamos relembrar apenas um conceito básico para então dar prosseguimento e ver quais são as práticas corporais que iremos tratar na nossa aula de hoje. Vamos relembrar o que estudamos sobre cultura corporal do movimento e práticas corporais. Cultura corporal do movimento são movimentos com características próprias presentes nos jogos, nos esportes, nas lutas, ginásticas, danças e nas atividades circense. Já as práticas corporais são movimentos realizados ao nível corporal e que se constituem-se como manifestações culturais. Elas podem ter caráter lúdico, como os jogos, as danças, as ginásticas, os esportes, artes marciais e acrobacias, entre outras práticas sociais. Professor, cultura corporal do movimento e práticas corporais é a mesma coisa? Não é, galerinha, mas elas se parecem muito e andam ali sempre lado a lado, tá? Se a gente for pensar num exemplo prático aqui, como por exemplo no esporte, no esporte eu tenho tanto o envolvimento da cultura corporal do movimento como as práticas corporais. O esporte em si, ele já é uma prática corporal. Por quê? Porque ali você já está realizando, praticando aquele esporte ao nível corporal. E ele acaba sendo também, a cultura corporal do movimento, né, acaba inserido também no esporte através dos movimentos que você realiza para praticar tal modalidade. Como por exemplo no voleibol. Quando eu pratico o voleibol, que eu realizo aqueles movimentos, eu estou em contato com a cultura corporal do movimento, do esporte e voleibol. E o esporte não é uma prática corporal? É. Então eu tenho os dois ali, mas eles andam lado a lado, no entanto, são conceitos diferentes, tá? São poucas diferenças, mas é diferente. Galerinha, hoje nós iremos trabalhar com práticas corporais alternativas, tá? As práticas corporais alternativas têm origens diferentes, em especial o Oriente Próximo e Distante. Índia, China e Japão são alguns dos países que desenvolveram essas técnicas que utilizamos hoje. Todas as práticas corporais alternativas apresentam um ponto em comum, o controle da respiração. Entende-se que é por meio do controle respiratório que o homem é capaz de atingir os estados meditativos de consciência. Olha só, as práticas corporais alternativas não são tão comuns ainda aqui na nossa região. Muitas pessoas fazem uso delas, principalmente por questões de saúde, tá? Vocês vão ver que, inclusive, aqui na nossa cidade, nós temos a prática de algumas dessas práticas alternativas, como, por exemplo, a Pilates e a Yoga. Mas é comum, professor, não tanto, galerinha, não tanto como deveria ser. Não é dada a importância para essas práticas alternativas como, de fato, elas merecem, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas delas, quais são, onde surgiu e seus benefícios. Continuando, quais seriam essas práticas corporais? O professor ali trouxe quatro imagens para vocês. Nessas quatro imagens eu tenho práticas ali parecidas, galerinha. Eu tenho na imagem 1, uma pessoa que ela está fazendo provavelmente uma meditação. Na imagem 2, a pessoa provavelmente está fazendo a Yoga. Na imagem 3, ali o camarada está fazendo o que chamamos de Tai Chi Chuan. E na imagem 4, provavelmente, é a prática do Pilates, tá bom? Meditação, Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, dança indiana. Há alguns anos, essas atividades entraram na moda. E, ao contrário do que muitas pessoas previam, elas vieram para ficar. Quem já experimentou o Pilates, a Yoga ou qualquer tipo de meditação, sabe que a chave para uma prática completa é unir os movimentos corporais a ritmos respiratórios lentos e ordenados. Galerinha, vamos falar sobre todas essas práticas corporais alternativas na aula de hoje, começando pela meditação, tá? Eu trouxe uma imagem aqui, que ela é um pouco trash para vocês, né? Eu tenho dois personagens nessa imagem, ali no canto superior esquerdo. Eu acho que para vocês está aparecendo no canto superior esquerdo. É a imagem de dois personagens antigos, mas que marcaram a vida de muita gente, né? Principalmente do professor aqui, que já está com a idade avançada, do papai e da mamãe, provavelmente também. Ali é a cena do filme Karate Kid, e os dois personagens é o Daniel e o Sr. Miyagi, né? Por que eu trouxe eles dois? O professor vai já explicar, mas vamos ler o conceito de meditação. Meditação é uma técnica que desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade e o foco no presente. Trata-se de uma prática ancestral, com raízes na sociedade oriental. Quando pensamos em meditação, já nos vem à cabeça imagens de grandes mestres budistas, ou de pessoas com grande disciplina emocional. Mas, na verdade, está muito longe disso. A técnica é acessível, e você pode incorporá-la de diversas maneiras em sua rotina. Tá, professor, agora explica por que o senhor trouxe a imagem do Daniel e do Sr. Miyagi. Galerinha, o Sr. Miyagi é um dos personagens que mais faz uso da prática da meditação em seus treinamentos, né? E, dando resultados positivos ou não, nos filmes ele não perde pra ninguém. Ele não é agressivo, ele não usa o conhecimento que ele tem na prática das lutas, né? Pra atacar alguém, praticamente ele só se defende e, por incrível que pareça, ele é contra a violência, ele é a favor da paz. Os seus treinos, antes mesmo da parte física, vem a parte da meditação, consciência e respiração, né? Ele acredita que você tem que controlar os seus impulsos e somente usar o que você sabe, as suas técnicas, em último caso. E dá certo, professor? Bom, no filme dá muito certo, tá? Na vida é real, não sei ainda. Próxima técnica é a yoga, ou seria yoga com Y. Descrita como uma prática que engloba os campos espiritual, físico, ético, moral, mental e meditativa em textos compilados, Há pelo menos 5 mil anos, a yoga nasceu na Índia e ganhou o mundo. Ali o professor trouxe a imagem de 5 pessoas praticando o que chamamos de yoga, né? A próxima prática alternativa seria o tai chi shuan. É uma arte marcial chinesa praticada com movimentos realizados lentamente e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. Esta prática estimula tanto a parte física quanto mental. Galerinha, e ali você pode ver que de fato, através da imagem que eu trouxe, que está aí no canto superior esquerdo de vocês, dá para a gente ver que a pessoa que está fazendo os do tai chi shuan, ele está conciliando a parte física, ele está ali se alongando, com a parte espiritual, com a parte mental. Geralmente, quem pratica o tai chi shuan precisa de um ambiente harmônico e um ambiente que não tenha barulho de nada, tá? Completo silêncio. Continuando, benefícios do tai chi shuan. São muitos, mas o professor trouxe esses 10. Primeiro, o tai chi shuan aumenta a vitalidade, com mais disposição e energia para o dia a dia da pessoa. Ele fortalece os músculos, ele melhora o equilíbrio, ele aumenta a concentração, diminui a tensão muscular, melhora a flexibilidade das articulações, alivia o estresse e combate a depressão, equilibra as emoções, estimula o convívio social e estimula o sistema nervoso e imunológico, tá? Todos esses benefícios, galerinha, você pode encontrar com a prática do tai chi shuan. No geral, atividades físicas, elas são cheias de benefícios. Alguns esportes, como eles mudam a forma de praticar, eles têm essas peculiaridades, os benefícios também variam de um para o outro. Essas práticas alternativas, a maioria delas tem origem oriental, então sempre você vai pensar, além dos benefícios físicos, nos benefícios mentais, tudo bem? Continuando, Pilates. Galerinha, nós vamos falar aqui do Pilates, mas ao mesmo tempo nós vamos retornar à ioga que vimos lá atrás. O professor trouxe duas imagens ali, né, da ioga e do Pilates, e vamos ver se é a mesma coisa ou se é diferente, elas se parecem muito, tá? As duas modalidades desenvolvem força, flexibilidade e melhoram a postura. A postura ali, galera, não tem para onde negar, não. Na imagem, justamente, os praticantes estão buscando isso, melhorar a sua postura. O ioga, ou a ioga, foca bastante em concentração e meditação. Já o Pilates é totalmente físico, é como uma ginástica. No entanto, dependendo da linha, as duas modalidades podem trazer ganhos similares, como aumento de força e de consciência corporal e melhora da postura. Professor, Pilates, ioga, ajuda também a emagrecer? Ajuda também. Ganha músculo, professor, ganha também. Só que não é a mesma coisa, galerinha, que uma musculação, uma aula de musculação, tá bom? Ele tem os benefícios, só que, claro, são menores que lá na musculação. Algumas considerações do Pilates. Não se trata só de uma aula de alongamento, como muitos pensam. Alunos iniciantes não estão obrigados a realizarem acrobacias, a fazerem acrobacias. E isso fica a cargo dos mais antigos, dos mais experientes, tá? Para alunos que levam a sério, o Pilates é uma poderosa ferramenta de emagrecimento. E são poucas aulas semanais, tá? Geralmente, quem faz o Pilates tem dois a três encontros por semana e já é o suficiente, galerinha. Exercitando. Vamos testar agora nosso conhecimento, ver o que conseguimos aprender na aula de hoje e ver quantas questões conseguiremos resolver de forma correta, tá bom? Na questão 1 diz assim, É descrita como uma prática que engloba os campos espirituais. Acredita-se que a ioga nasceu letra A na China, no Japão, no Egito, na Grécia ou na Índia? Galerinha, a resposta correta é a nossa letra E de escola, tá? Acredita-se que a ioga surgiu lá na Índia com movimentos budistas, tá, galerinha? Questão 2, aqui tá 1, o professor errou, mas é a questão 2. Observe a imagem abaixo e responda a qual prática corporal alternativa ela pertence. Essa imagem aí que eu trouxe, ela tá em forma de desenho, ela tem dois personagens fazendo um tipo de exercício ali ao ar livre. Praticamente, é somente os personagens em contato com o solo e a natureza. Que prática corporal alternativa seja essa? Letra A. É a ioga? B. É o Tai Chi Chuan? C. É a massoterapia, que também é um tipo de prática corporal, tá? D. É o Pilates? Ou E. É a meditação? Galerinha, ali é a letra B de bola, tá? Tai Chi Chuan? É essa prática corporal alternativa que está na imagem. Bom, finalizamos a nossa aula de hoje. O professor irá deixar para vocês aqui duas referências para que você possa dar continuidade aos seus estudos, tá? Práticas corporais alternativas, é a referência de número 1. O professor trouxe aí os links. E Pilates ou Yoga? Pilates ou Yoga, galerinha, esse estudo que eu trouxe ele é muito interessante. Ele não é falando para você vamos diferenciar o Pilates e o Yoga. Ele está querendo te falar o seguinte. Pilates ou Yoga, qual é o melhor? Vai depender de qual objetivo você almeja, tá bom? e ele tira todas as dúvidas que você possa ter. Por hoje é só, galerinha. Espero por vocês no nosso próximo encontro. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduk para acompanhar esse e outros vídeos. E até a próxima! E até a próxima!